A OMS afirmou ainda que não deve haver restrições a viagens ou comércio com as regiões afetadas pelo vírus Zika. Hoje pela manhã, o governo brasileiro participou por videoconferência da reunião da OMS. Com o aumento do número de casos de Zika e de complicações, como a microcefalia, o Ministério da Saúde já havia decretado situação de emergência na Saúde Pública Nacional e criado o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia.